Oi pessoal, um abraço a todos, vem com vaga, vem com vaga, vem com vaga na ação colorada, bora repercutir mais uma vitória do internacional, do time que não perde 14 jogos, 10 vitórias e 4 empates, toda repercussão com entrevistas do Roger, do Bernabéi, tudo, tudo com uma grande novidade aqui do canal do Vaguinha, uma grande novidade, fica aí que eu já te conto, antes, micarreira.com, esse site aqui é muito legal gente, para quem busca investimento em jogadores de futebol, exatamente como funciona no mercado de ações, você vai poder agora investir em jovens jogadores, comprando ações dentro desse site aqui, que é o micarreira.com, jovens promessas do futebol europeu e sul-americano, já estão lá dentro desta plataforma, e você pode comprar ações, o que eu recomendo? Que você vá comprando devagarinho, testando o site, até pegar gosto, muito, né, pelo negócio, mas é muito bacana, eu já comprei, tem Gabriel Carvalho do Inter, tem o Hendrick, enfim, entra no site para ver, daqui a pouco você reconhece algum jogador que você viu em campo na Europa, opa, esse cara aqui vai crescer, micarreira.com, acesse agora, link aqui embaixo, no primeiro comentário fixado. Gente, um passo importante do canal do Vaguinha, a contratação de um repórter para trazer as informações em cima do lance, para não escapar absolutamente nada no contexto do esporte clube internacional. Apresento para vocês Igor Martins, repórter do canal do Vaga, fez a sua estreia no jogo contra o Fluminense, já trazendo o ambiental pré-jogo, e depois trouxe as entrevistas no pós-jogo. Chega mais, Igor, seja bem-vindo ao canal do Vaga, traga as informações deste sabadão. Fala, Vaguinha, e salve, salve, torcida colorada! Eu sou Igor Martins, novo repórter do canal do Vaguinha. Desde já agradeço muito a receptividade de vocês, vamos falar de internacional, vocês vão me ver aqui, hora ou outra, nos vídeos do canal. Enfim, muito obrigado desde já pela receptividade. Gurizada, ontem o Inter venceu o Fluminense por 2x0, com gols de Borré e Bruno Henrique. E nós temos vários destaques importantes, e eu quero começar falando do nosso lateral esquerdo, Alexandro Bernabéi. Ontem o nosso lateral fez duas assistências para os gols do Inter, e também falou com nós na zona mista. Quero trazer para vocês o depoimento do nosso lateral, que é muito importante. Ele falou sobre esse momento, falou sobre o desempenho do Inter em campo. Enfim, vamos ouvi-lo. Sim, obviamente, nós buscamos o gol sempre, porque a pressão alta, o Chime encalhado, sempre te faz recuperar a bola alta, assim que sempre estamos aí para buscar, e por isso geramos essa sensação também. Sim, sim, obviamente, os outros times, Chime também trabalham e olham a nós, mas sempre tratamos de desequilibrar por um lado ou por outro, mas, bueno, sempre, obviamente, tratando de sumar de onde nos toque. Está aí, Gurizada, lateral esquerdo, Alexandro Bernabéi falando na zona mista após a vitória do Inter. Outro destaque que eu faço é a entrevista coletiva de Roja Machado. Ele revelou uma conversa que ele teve com o próprio Bernabéi sobre Brian Aguirre, lateral direito, contratado junto ao Lanús nesta temporada. Ele vai fazer a sua estreia no próximo dia 21, contra o Vasco da Gama, no São Januário, porque o Bruno Gomes, lateral direito, titular, acabou levando o terceiro cartão amarelo no jogo contra o Fluminense. Estava pendurado e agora, com o terceiro cartão amarelo, está suspenso, não joga contra o Vasco da Gama. Assim como o Bernabéi, que também levou o terceiro cartão amarelo contra o Fluminense. Vamos ouvir o Roja Machado sobre esse bastidor super importante. O Brian, quando dá a possibilidade dele vir para cá, eu perguntei para o Bernabéi. E aí, o que você me disse? Eu falei, não, prof, tem o mesmo jogo ofensivo que eu, mas defensivamente é melhor que eu. E aí, eu disse, tá bom, então. Então, eu vou ter duas balas do lado do campo, então. O Berna evoluiu na parte defensiva muito mais, que eu falei, disse, cara, eu não acho que tu não é bom defensivamente. Eu acho que tu é ansioso. Como o teu momento ofensivo é muito bom, Tu não presentifica o momento defensivo pensando já na outra fase do jogo. Então, se a gente tem um jogador com essas características que ele disse que é melhor que ele, então nós estamos bem. Tá aí, gurizada, o nosso técnico Roger Machado falando após a vitória do Inter sobre o Fluminense na noite de ontem. Então, Bernabéi suspenso, não vai jogar contra o Vasco. Vem, René, assumir a titularidade. E Bruno Gomes também tomou o terceiro cartão amarelo. E, finalmente, Brian Aguirre vai fazer a sua estreia com a camisa do Internacional. Tá certo, gurizada? Vou ficando por aqui. A gente se encontra nos próximos vídeos. E até mais. Muito obrigado mais uma vez pela receptividade. Fui! Valeu, craque Igor Martins. Obrigado pelas informações. Eu quero aqui trazer a minha opinião, né? Muito bacana essa resposta do Roger sobre o bate-papo que ele teve com o Bernabéi. O Bernabéi disse, olha, sobre o Aguirre, né? Ele, ofensivamente, igual a eu. E melhor defensivamente. E o Roger, então tá, então teremos duas balas nas laterais. Para o jogo contra o Vasco, o Bernabéi não joga, tá suspenso. O Aguirre deve entrar na lateral direita. E o René deve entrar na lateral esquerda, como disse aí o Igor Martins. Enfim, gostaram da novidade do repórter aqui no canal do Vaga? Trazendo as informações, eu chego com a opinião aqui. E você se sente muito à vontade no canal do Vaguinha para opinar. Obviamente, deixar o teu like. E olha aqui, ó. Micarreira.com. Não esquece de acessar. Abraço a todos. Obrigado pelo carinho da audiência. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.